Música Agora vem me procurar Eu sei, cê tá querendo e já Me esnobou e mudou de ideia Me deixou olhando pra pateia Ei, se o beijo me liga Eu tô curtindo a noite, te encontro na saída Ei, se o beijo me liga Eu tô curtindo a noite, te encontro na saída Música Chegou e nem notou, fingiu que eu não sou nada pra você Meu coração pirou, meu corpo balançou Louco pra te ter Agora vem me procurar Eu sei, cê tá querendo e já Me esnobou e mudou de ideia Me deixou olhando pra pateia Ei, se o beijo me liga Eu tô curtindo a noite, te encontro na saída Ei, se o beijo me liga Eu tô curtindo a noite, te encontro na saída Ei, se o beijo me liga Eu tô curtindo a noite, te encontro na saída Ei, se o beijo me liga Eu tô curtindo a noite, te encontro na saída Música